Vamos então continuar a construção da nossa base, agora no nosso terceiro episódio. Vamos tentar capitular o que é que tínhamos aqui em mãos, portanto, tínhamos já... Ora, vamos começar a fazer, tratar da armazenagem, que é um dos pontos importantes do jogo. Para isso vamos dar aqui um saltinho e apanhar um pouco de composto, para podermos dar a volta e ver se há aqui mais algum... Ops! Se há aqui mais um pouco, aparentemente não, portanto, vamos procurar composto em outro local. Agora está aqui mais um bocadinho. Entretanto, temos que voltar aqui brevemente para explorar aquela caverna que nós vimos aqui há um ou dois episódios atrás. Vimos uma caverna com um pequeno buraco que se via o chão da própria cabana. E vamos... Ok. Este parágrafo chega. Vamos ver onde é que está a nossa base. Está ali. E portanto, vamos dar então início aqui à construção de... Pelo menos dois ou três... blocos de armazenagem. Já vou mostrar o que é. Portanto, neste local nós temos aqui estas duas... Dois suportes e podemos agarrar na armazenagem e colocar aqui... Construir o outro entretanto. Isto em vez de termos apenas dois locais ou dois slots para colocar recursos, passamos a ter oito. Estes pedaços de armazenagem são também usados no nosso rover para nós transportarmos coisas de um lado para o outro. Agora vamos então buscar aqui mais um pedaço. Que supostamente existe por aqui. Agora vamos cá ver se conseguimos apanhar aqui mais um pedaço. Pegamos mais um bocadito, nada de muito especial, mas havia aqui outro depósito. Exato. E em breve vamos ter que voltar aqui para tapar completamente estes buracos que andámos aqui a fazer um pouco à toa. De vez em quando eu noto que é mais fácil fazer a mineração ou obter estes materiais dando a volta. O que evita nós cairmos dentro do buraco que nós próprios criámos. Vamos lá tentar tapar aqui e vamos aproveitar que temos o solo a brilhar bem forte. Portanto vamos sempre fazer a recarga da bateria ao mesmo tempo. Aliás este não o vou tapar, até vou abrir um pouco mais. porque vamos fazer aqui uma operação. Vamos construir aqui uma escada. Já vou demonstrar como é que nós vamos fazer isto. Vamos construir aqui uma escada para chegar até lá baixo. e vamos fazê-lo exatamente deste lado. Da seguinte forma, abrimos um buraco. Em rampa. E agora descemos para a rampa. E agora vamos voltar à nossa base. Porque já estamos a ficar um pouco curtos de oxigénio. E entretanto o que vamos fazer também é, ou seria, iríamos construir cordões que não temos. Neste momento vamos precisar de um pouco mais de composto. Portanto já temos aqui mais armazenagem. Neste momento temos armazenagem suficiente. Eu vou só espalhá-los um pouco. Aqui, por dar bastante mais jeito. E vamos então voltar aqui. Neste momento, portanto, eu posso tapar esta parte. Posso tapar esta parte. E fazemos a descida pelo buraco que está aqui ao lado. Explorar as cavernas é bastante importante porque é normalmente nas cavernas onde encontramos metais que podemos usar depois na fundição para obter, portanto, para obter alumínio, cobra. E um material que vamos usar mais para a frente, que é o... Agora vamos só descer aqui para ver o aspecto. Agora temos aqui estas coisas que têm uns gases venenosos, portanto, que nos matam. Nós vamos só fugir. Temos que ser... Tem um bocado de cuidado com este... Com este espaço porque é escuro porque não temos cordões. E temos que arranjar primeiro cordões para poder. Entretanto, há um pormenor interessante que eu ainda não falei, que o jogo não está sempre a fazer gravação do nosso progresso. Portanto, a melhor forma de nós fazermos a gravação do progresso é entrar dentro do habitat ou dentro de qualquer um dos veículos e ele vai gravar o jogo. É também importante perceber que, neste momento, os developers estão a fazer alterações e embora eles digam que querem tentar com que não haja perda de jogos quando... Agora vamos só começar a recolher aqui os cordões. Entretanto, explico-vos já um truque. Portanto, se nós tivermos um objeto selecionado, cargarmos no SHIFT e clicarmos, ele vem parar à mochila. Partindo do pressuposto que temos espaço na mochila para albergar este item. Neste caso, são os cordões. Portanto, nós temos o suporte dos cordões aqui. Isto é um suporte de cordões. Temos aqui um paque cheio. E vamos então preparar para descer... Ora, deixem-nos ver onde é que era. É aqui deste lado. Portanto, vamos então preparar um conjunto de cordões. Ops! Ficou um pouco ao lado. Ok. Vamos colocar outro cordão aqui. Convém sempre esticarmos o mais possível. Entretanto, como o jogo ainda está numa versão um pouco estranha, nós podemos fazer coisas tão interessantes como esta. Vamos agora num cordão. E vamos metê-lo aqui no teto. E ele vai funcionar sem qualquer problema. Porque os cordões passam, por assim dizer, passam pela... Então eu vou fugir já para aqui. Tentar fugir aqui dos gases. E vou... Colocar-me aqui e vou tentar... Fugir, 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 fugir... Tentar eliminar... Até ouvirmos este estalo. E então temos aqui já uns objetos desconhecidos. Que... Ora, que vamos recolher e vamos transportar até a nossa base. Para podermos... Agora... Deixa eu só... Vou colocar mais um pouco. Exatamente. Pronto. Ah, entretanto, estas bolinhas amarelas que temos aqui são energia. Nós podemos... Minerar isto da mesma forma... Como emmiramos o outro tipo... Qualquer outro tipo de material. Portanto, eu já vou entretanto tapar... Aqui isto para nós podermos andar aqui por cima, sem chatice. E pronto. Penso que neste momento é mais ou menos claro... A importância de nós termos os cordões. Porque são os cordões que nos mantêm vivos... Neste ambiente. Embora não seja completamente hostil. Mas... Pronto. Facilita. Aconselho também vivemente a vocês... Familiarizarem-se com os controles. Portanto, neste momento eu estou a jogar com rato e teclado. Mas... Supostamente... Os developers dizem que será possível... Que é possível e já há suporte para... Para controladores. Eu não... Acho que... Funcione particularmente bem. No entanto... Dado que... O jogo... Está a ser planeado também... Para sair para as consolas... Da moda. Tanto a Playstation como a Xbox. Portanto, mais cedo ou mais tarde... Haverá suporte... Bastante bom para controladores. Olha... Eu tenho que melhorar aqui esta rampa. Mas primeiro vou aproveitar e fazer aqui a pesquisa... Destes três... Elementos... Ou provavelmente só de um... Porque não devo ter energia suficiente... Para fazer mais. Na pesquisa... Na pesquisa... Tanto que nos podem aparecer... Itens da árvore tecnológica... Como... Materiais. Portanto... Neste momento tenho o camião... Que aqui está na versão... Brasileira... Que é o caminhão... E neste momento já posso construir... Aqui no hangar de veículos... Já posso construir... Um caminhão. Entretanto... Vou dar aqui um jeitinho então na rampa... Vou... Aliás... Primeiro... Isto porque nós podemos fazer muita coisa ao mesmo tempo... Eu vou colocar... Os... Itens para fazer a pesquisa... Vou colocá-los mais perto da minha base... E... Ora... Vamos lá... Até vou deixar este já... Diretamente em cima... Ups... Ok... Pronto... Agora sim eu vou tratar da rampa... Vou tratar da rampa aqui... Basta escolher um polígono... Vamos supor que será este... E vou... Tratar... De fazer uma inclinação... Baseada neste polígono... Agora vamos testar a ver se é... Se é a mais interessante... Parece-me bastante aceitável... Vamos aproveitar... Aqui em baixo... Temos de ter cuidado com estas quedas... Quando ele faz este som... Quer dizer que bateu demasiado... E... Não será... Muito bom... Deixa-me só subir aqui um pouco... Isto entretanto... Posso cortar aqui um pouco mais... Abrir aqui um pouco mais... A nossa entrada... Ok... Ora... E já deu dia... Portanto... Já podemos ir tratar... Da... Pesquisa... Ok... Estou só aqui... A dar um jeito na rampa... Não sei com que a rampa fique mais uniforme... Exatamente... Para agora é suficiente... Ok... Excelente... Agora... Estou carregando... Deve ser demais... Portanto... Vamos fazer isto... Ok... Agora já temos uma... Entrada e saída rápida... Da nossa... Caverna... Espero que neste momento... A captação de som... Esteja melhor... Eu já me apercebi... Que tive alguns problemas... Com... O... Com a captação de som... Isto é um eterno problema... Que nós portugueses temos... Com a gravação de som... Especialmente... Porque eu não estou a falar... Particularmente alto... Ah... Pronto... Ora... Mais um item... Da árvore de pesquisa... Entretanto... Saiu-nos aqui... Cobre... Na rifa... E agora... Temos um condensador de combustível... Condensador de combustível... Que nos vai permitir... Fazer... Ou seja... Criar... O combustível para as naves... Que é... Hidrazina... É o mesmo composto... Que é usado... Normalmente... Nas... Nas... Naves... Ou nos satélites... Que ainda são... Tem alguma... Propulsão... Líquida... E... Continuamos aqui... A necessitar de alumínio... E... Temos aqui... Um cobre... Que nos saiu na pesquisa... Portanto... Agora vou... Fazer uma pequena... Uma pequena... Exploração lá... A nossa gruta... Vamos ver... O que é que temos aqui... Vamos olhar... Aqui para um lado... Aqui temos um item de pesquisa... Já... Aqui à nossa espera... Muito simples... É só... Capturar... E agora... Vou largá-lo aqui... Entretanto... Vou aproveitar... E vou... Pesquisar um pouco... Porque... Com um pouco de sorte... Nós conseguimos facilmente... Encontrar... Hum... Matéria prima... Interessante... Exato... Já temos ali... Um pedacito... Vamos ver... Se nós conseguimos fazer... Se conseguir ir até lá... Agora... Até aqui... Muito bem... Parece-me que aquilo seja... Um minério de... Cobre... Se não está encanado... Ok... Aqui... Então... Vamos ver... Que material é este... Malakita... Malakita... Se não encano... É... Cobre... Então... Vamos lá... Minerar um pouco... Deste... Material... Se bem que... Aquilo que nós... Necessitamos agora... É... Alumínio... Portanto... O que nós vamos fazer... Mesmo assim... É... Mais cedo ou mais tarde... Vamos precisar de... Não digo... Não digo... Toneladas... Mas digo... Grandes quantidades de... Toda a espécie de... Metais... Que nós conseguimos arranjar... Ora... Agora... Temos aqui... Uma situação... Estranha... Em que temos aqui... Um item... Que não conseguimos minerar... Já está... E pronto... Provavelmente... Já não há aqui mais... Portanto... O que vamos fazer agora... É... Tapar o branco... Que é sempre... Bastante importante... Ora... Temos 4... Slots de... Malakita... Que vai dar... Cobre... Se não estou... Enganado... Porque o alumínio... É... Latrita... São os nomes... Um pouco estranhos... E... Se calhar... Até um pouco... Diferentes... Das... Composições... Químicas... Ou físicas... Ou... Que se queira dar... Os nomes... Não são os nomes... Mais corretos... Mas pronto... Também temos que ver... Que isto é um jogo... O intuito aqui... É que nós... Estejamos divertidos... E não... E não outra coisa qualquer... É só... Criar aqui... Um bocado... Para tapar... O buraco... E... Então... Alisar aqui... Um pouco mais... A passagem... Gosto de dar aqui... Uma pequena olhada... Olhada ela aqui à frente... Agora temos aqui... Mais um... Uns... Uns... Uns elementos... Uns elementos... Que também largam um gás estranho... E temos aqui... Dois... Dois desconhecidos... Que eu vou já tentar... Empurrar para ali... E a partir do momento... Pronto... E agora vamos... Pensar já em terminar um pouco... Este... Este episódio... Para também não os fazer... Muito longos... É preciso também notar... Que eu vou fazer... Tentar fazer um... Um esforço... Muito grande... Em não... Ter... Sessões de jogo... Em que não esteja a filmar... Isto... No fundo... Para... Para que se consiga perceber... Pelo tempo total... De... Cada um dos episódios... O tempo que as coisas levam... Exatamente a fazer... Ok... E depois... Quando tivermos um veículo... Torna-se um pouco mais simples... Não muito... Mas... Fica um pouco mais simples... A transportar... Porque podemos levar até... Com o camião... Podemos levar... Vários... Vários... Objetos destes... Objetos de pesquisa... Aliás... Um... Que vou também buscar... Entretanto... E... Tentar colocá-los aqui... De forma... Que eles não venham parar... Todos cá abaixo... Que é sempre um desafio... De notar também... Que no jogo... Quando há... Aquelas tempestades... Portanto... Tudo o que não esteja... Preso... À nossa... À nossa base... Ou... A um veículo... Pode potencialmente ser levado... Com o vento... Aliás... O que simula... Uma verdadeira... Tempestade... Então... Vamos só fazer... Então... Aqui... Vamos fazer só a demonstração... Portanto... Da... Da pesquisa... Já temos energia... Não vamos ter energia... Para muito mais... Ora... Mais cobre... Pronto... Então... Vamos fazer então a demonstração... Aqui... Da... Da... De como é que funciona... A... A fundição... Portanto... Nós vamos colocar aqui... O... Minério... Portanto... Isto é o minério antes... E o que fazemos agora... É só... Dar aqui um toque... E ele vai transformar... Os quatro... Blocos... Que eram... Minério normal... Em cobre... E... Pronto... Portanto... Neste momento... Como não temos forma... Ora... Eu vou então... Fazer uma coisa diferente... Que eu costumo também fazer... Que é reunir... Os tipos de... Ter armazenagem... Com tipos... Idênticos... De... Coisa... Entretanto... Ah... Posso vos mostrar também... Uma coisa interessante... Eu... Capturei a energia lá em baixo... Não está inteira... Mas... Posso usá-la... Para fazer uma pequena carga... Era interessante... Que fosse uma carga completa... Não é... Mas posso fazer outra coisa... Também interessante... Que é... Usar a minha bateria... Para... Colocar... E neste momento... Eu estou a alimentar qualquer outra coisa... Ah... Exato... Errou... É a estação de pesquisa... E... A minha bateria... Pequenina... Foi usada... Sem grande chatice... Para... Podermos fazer isto... Agora... Outra parte que é interessante... Que é... Apesar deste módulo estar carregado... Ele não vai carregar o módulo ao lado... Para isso... Nós temos que... Minerar... Ou encontrar... Lítio... Para poder colocar uma bateria... Que depois é colocada aqui... Alguros... Na nossa rede... De... De... Ligações... Com vista a nós podermos... Então... Fazer... Podermos... Podermos ter... Um ponto... Um ponto onde... Tínhamos o... Tudo isto... Alimentado... Bom... Vou fazer uma pausa por agora... Continuamos já... Daqui a pouco... Ou... Daqui a um dia ou dois... Não sei muito bem... A que velocidade é que vou... Largar os vídeos... Mas pronto... Agora... Ficamos por aqui...